Sobre o bloco Bode dos Medonios está comigo a Margarete Eulalho, que é uma das componentes desse bloco maravilhoso que já faz parte e tradição do Carnaval de Terezinha há mais de uma década, não é isso Margarete? Eu estou enganada. Olha, na verdade o Bloco dos Medonios, ele foi, digamos, chamado, foi convidado a reativar esse processo de Carnaval que é o Zé Pereira, aqui em Terezinha, no ano de 2004. Então de lá para cá a gente realmente tem procurado trabalhar a questão da animação, de convocação dos amigos, de estar sempre participando desses eventos que no caso tem a seu curso, o Zé Pereira, que acontece aqui em Terezinha e desde essa época a gente... Porque na verdade começou na verdade em 99, aí deu uma parada e retornou logo depois... Foi, é, exatamente. Então, de fato, para a gente poder dizer assim, pegar uma, relembrar, pegar a história do Bloco dos Medonios você precisa reportar mais a 2004, que foi de quando o Bloco realmente começou a trabalhar esse fôlego em relação ao Zé Pereira, daqui de Terezinha. Mas o fato é que a gente sempre, como tem, procurado trabalhar alguns temas que são considerados interessantes e que sempre mexem um pouquinho com a imaginação, com a imaginação das pessoas a gente acaba resgatando muito daquilo que é a fantasia, daquilo que é o brilho, do que pode vir a ser o Carnaval. E tanto que esse ano a gente, inclusive, além de trazer esse lado da fantasia, a gente está também preocupado em estar trabalhando com a questão que é a questão ambiental. Como é que é feita a escolha do tema, Mariana? Olha, a gente sempre se reúne e fica imaginando o que possa significar uma, digamos assim, uma coisa bem diferente do que tudo que já foi visto, daquilo que normalmente você conhecia que era a tradição do poço, inclusive da história do poço, do Carnaval, né? Então a gente está sempre imaginando alguma coisa, algum tema e isso acontece espontaneamente como o bloco é basicamente um bloco constituído por amigos muito próximos e que estão sempre muito próximos essas coisas acontecem de forma até bem natural, né? Bem espontânea. Então a gente sempre pega alguma coisa, algum tema, né? Alguém sugere alguma coisa que não tenha sido trabalhada antes e tal e esse ano o tema aconteceu assim também. Foi uma coisa que começou devagado, a gente está vendo, ah, vamos ver isso, vamos falar sobre aquilo outro mas a gente teve a preocupação de trazer, assim, de enfocar uma questão bem atual que é a questão do meio ambiente, né? Do meio ambiente. A grande surpresa do Bode esse ano. Quem quiser participar do Bode, como é que faz? É, a gente tem, a gente cobra uma, digamos, uma taxa simbólica para ajudar na questão da decoração dos carros porque você sabe que a gente, quando vai participar de uma estrutura como essa, você precisa ter, né, um suporte você precisa ter carros que realmente dê condições de fazer com que a animação, com que a brincadeira não tenha, não sofra nenhum tipo de dificuldade, faça por nenhum tipo de dificuldade. Então a gente tem uma contribuição a pagar apenas para efeito, assim, de decoração dos carros de organização do bloco, de segurança, né, que é super importante. Evidentemente, evidentemente. E a fantasia que você faz, a parte, né, que você faz. A fantasia é a sua criatividade. Inclusive eu vou mostrar aqui um casal que está comigo, o Paulo e a Massinha, aproxima-se, por favor. Vamos aqui. Olha, o Paulo e a Massinha já estão devidamente vestidos para o Bode, né, Margarete? E aí o tema esse ano, qual é o tema esse ano? Revela para quem está em casa, você já antecipou o que é referente ao meio ambiente, mas fala como é que vai ser o nome, o tema do bloco Bode dos Medones agora em 2001. Bom, aqui como a Pugobiga Roupa já está sujeirinho, vocês já podem imaginar, o tema desse ano é cada mergulho é um flash no piscinão do putizão. Então aqui, no caso, o Paulinho e a Marcinha estão já com a roupa, um dos modelos, né, uma das grandes, das surpresas que a gente tem estimada para ganhar esse bode desse ano, com o modelito já que sugere bem isso que o tema está colocando. Quem quiser participar, onde é que compra a pulseirinha? Bom, a gente, o endereço, a gente tem um endereço para fornecer, que é como referência a loja da C.V. Costa, né, na Nossa Senhora de Fátima, ou pelo telefone, que você pode entrar em contato com a própria Ana Dias, no telefone 94157581, né, que é o celular da Ana, para fazer contato e poder providenciar o ingresso no bloco Bode dos Medones. Então, só mostrando aqui a galera que a gente está filmando, mas olha, Gustavo, dá um geral aí, quer dizer, só é um pouco dos componentes, porque, na verdade, são muitos componentes. Tem a Ana, que é a coordenadora aí que participa da presidente do bloco dos Medones, e tem toda uma galera aí que já participa dessa festa incrível, todos os anos do Carnaval de Terezina. Se você quer participar do bloco Bode dos Medones, a concentração às 14 horas na Avenida Raul Lopes, e irá percorrer a Ponte Estalhada, a Zona Norte de Terezina, e outras avenidas importantes e ruas, e a folia vai noite adentro, não é verdade, Margarida? Com certeza, estão todos convidados, nós esperamos, assim, o máximo de adesão, para que o Bode realmente tenha essa repercussão dentro daquilo que é a temática desse ano. E eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser tudo de bom. Então, fica a dica, se você gosta...